E aí Necessito aceitar de mim um pouco Papá, mira a foto! Muitas caixas! Isto é demasiado grande! O que está acontecendo? O que está acontecendo? A foto, a foto, a foto, a foto, a foto! Uma corona! Uma ropa! Eu tenho mais uma ideia! Pepe, deixa a minha mão de uma foto! Estás notando algo estranho! Não! Está bem. De novo? O que está acontecendo agora? Flora com Martins e no novecento da noite! Estou cansado disso! É o seu nome da tela! Nástia! Pequinha bebê! Quanto tempo has estado rogando isto, Nástia? Papai! Sabia que eras tu! Sabia! Castigada! Me lo merece! Come por cima! Estou cansada de estar sola! Estou cansada! Iré a falar com meu papá! Papi! 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 Vamos a jogar, por favor! Juega sola! Ou busca a tus amigos! Um focá! Oh no! Ah! Ah! Oh no! Está lloviendo! Minha casa está mojando. A chuva foi. Detente! Oye, detente! É meu! Oye, vete de aqui! Que hermoso! Vete de aqui! Vamos a jogar! Ok! Yeah! Siempre se va! Quiero saltar! Oye! Déjame saltar! No! Es mi trampolín! Pero puedo hacer algo! Mmm! Tengo algo en mente! Ajá! Uno, dos, tres! Oye! 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 Esa era mi piscina! La, 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 la! Bueno! Ya no somos amigas! Voy a ver la televisión ahora! Ya! 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 Le agrega! Ma! La, 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 la! Ya! Mi televisor! Tener amigos é grandioso Adiós Comida, comida Onde estão todos? Está vazia Ir a la tienda Se ve delicioso Lo tomaré Muchas gracias Adiós Vamos Iremos a resolverlo ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? TENGO HOMBRE! TENGO HOMBRE! TENGO HOMBRE! Rosado? Amarillo? Rojo? Azul? Verde? É tão pequeno! Quédate onde estás! Te mostraré! Não há ninguém aqui! Tengo hambre! Stacy? Que aconteceu Stacy? Que? Que? Olha isso! Você vê? Vamos tentar de novo! Toma isso! E bom! Bom, compruebalo tu mesmo! Tengo hambre! Eu acho que sei o que devemos fazer! Olha! É necessário comer alimentos saudáveis! É delicioso! Stacy? Ven cá! Oh! Wow! 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 É um caballo? Não é só um caballo! Também pode montar! Tô! 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 Ah, ah. Oh, papá, ven aqui. O cabalho se caiu e se golpeou. Papá, papá. Oh, gracias, papá. Se caiu outra vez, outra vez. Papá, ven aqui rápido. Enseguida. ¿Qué pasó esta vez? Mira. Gracias. ¿Qué es esto? Primero voy a peinar tu cabello. De acuerdo, ¡vamos! ¡No puede ser otra vez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya voy! ¡Está listo! ¡Papá! Papá! 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 Detente! Detente! Ven, bájate. Onde deveríamos colocarlo? En la caneca. Llevámoslo a la caneca. Y listo!